E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, esse vídeo é polêmico, tá bom? Já vou logo adiantando aí que vai deixar muitas pessoas de boca aberta, tá? Que vieram através desse título, tá bom? Olha só, eu sou o Washington Lisboa, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Bom, vários homens, Luciano deixa residência, ver mulher contar o que ocorreu e assume, saiu do armário. Olha só, na década de 1990, Zezé de Camargo e Luciano viraram enormes sucessos na música. Todavia, o irmão mais jovem não teve sucesso em suas escolhas românticas no começo. O motivo é que o artista viveu uma relação com Cleo Loyola, anos atrás, que até hoje repercute. Ocorre que a ex-esposa disse que o músico é homossexual, porém, ainda não se assumiu por temor. Depois de lidar com o divórcio e as especulações, Luciano achou amor de novo em 2003 e ao se comprometer com Flávia Camargo. Sendo assim, o irmão de Zezé de Camargo exibe estar passando o melhor momento do seu relacionamento. A prova é que, há pouco, o irmão de Zezé ganhou um recado inesperado da mulher. Bom, na época, o artista saiu da residência de Flávia Camargo, mostrou o que realizou em sua casa, uma bela lasanha. Bom, na internet, ela exibiu o quadro e marcou o amado. Em seguida, Flávia Camargo contou o que o marido sempre fez em casa. Segundo a beldade, o cantor sempre traz flores no aniversário de seu relacionamento. Olha só que romantismo, né? Bom, vamos ver aqui o que ela disse sobre Luciano. Que fala assim, As orquídeas que, meu amor, me dá todo mês versário de casamento, enfeitando minha cozinha. Que alegria, te amo, disse a mocinha. Bom, agora sim, ela também disse, Saí de casa não faz duas horas e já quero voltar. Te amo, comentou ele, logo abaixo na publicação da esposa. Pois é, vale dizer que a ex de Luciano, a Cléo Loyola, sempre o detona. Casou quatro vezes, não saiu do armário ainda, porque é amargurado e cheio de ódio, declarou ela. Quando ele era casado comigo, ele tinha casos com vários homens. Goiana inteira sabe disso. Sempre teve casos com travestis e gays, relatou ela. Olha aí, pessoal, essa notícia é polêmica ou não é? Deixa aí nos comentários o que você acha. Olha só, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações sobre essa informação polêmica, tá bom? Deixa aí também a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.